A Arquidiocese de Olinda e Recife investe na formação de seu clero. No período de 11 a 13 de setembro, os padres e diáconos participam do encontro de atualização teológica do clero. A formação aborda o ritual de iniciação à vida cristã. O responsável pela formação é o padre Domingos Ormonde da Diocese de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O padre Domingos Ormonde é um dos maiores especialistas em iniciação à vida cristã no Brasil e vem se dedicando a pesquisas e divulgação sobre o tema no país. Dom Fernando Saborido, arcebispo de Olinda e Recife, explica qual é o objetivo do encontro de atualização do clero. Esse encontro acontece todos os anos, no mês de setembro. É uma reciclagem que é feita para o clero. São três dias. Sempre nós convidamos algum especialista para tratar algum assunto de interesse da diocese. Normalmente os presbíteros dão a sugestão. E esse ano, seguindo um pouco a orientação da Assembleia da CNBB Regional Nordeste II e também da nossa Assembleia, nós estamos fazendo um aprofundamento do RICA, o caminho catecomenor. E para isso convidamos um especialista em catequese e também em liturgia, o padre Domingo Ormonde, que ele é da Diocese de Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense. O palestrante forneceu ao clero informações atualizadas sobre o panorama da igreja contemporânea. Então, a igreja dos Estados Unidos, os bispos adotaram o ritual da iniciação rica para preparar todo esse pessoal para o batismo. Algumas dioceses dos Estados Unidos já há décadas que isso é valorizado. uma preparação bastante séria para o batismo. Outro país que começou a usar o ritual da iniciação foi a Alemanha, por causa dos imigrantes. depois também em outros países, por causa da secularização. Ana Beatriz, da Arquidiocese de Olinda e Recife, para a Rede Vida.